Nossa, pessoal! Olha o tamanho da tempestade de poeira que aconteceu no interior de São Paulo. Minha nossa! Essa tempestade pegou Ribeirão Preto, Arassatuba, Barretos, Presidente Prudente, Franca, cidades afetadas em um muro de poeira. Olha que impressionante! Parece filme de ficção científica, mas não é não! É verdadeiro! Minha nossa, que desgraça! Será que é o fim do mundo? E você, o que acha disso? Olha que situação! Parece maquete, não parece? Nossa!